Música Pela direita, Clécio na bola, balançou o esqueleto, deixou com o Andrinho, Andrinho pra Clécio Cruzamento pra dentro da área, lutou lá dentro Gol! Gol! Do novo operário! No cruzamento do Clécio, o Tom subiu em câmera lenta, ganhou da defesa Cabeça e uma no canto esquerdo, o goleirão Luiz Augusto pulou Meio que com a mão frouxa, ainda tocou nela, mas ela morreu dentro da rede 11 do primeiro tempo, o novo operário abre o placar, Tom, camisa 9 Tom, camisa 9, com ele não tem talvez, ele foi pra rede outra vez Gol do Galo! Agora 12 do primeiro tempo, novo operário 1, Camapuã 0 Vai acabar o jogo 1 a 0 pro novo operário, 100% no campeonato 30 segundinhos mais Foi na bola, foi na bola Vem Camapuã, olha o gol de empate Tá na área, olha lá, que gol lá dentro Gol do Camapuã Negão, 48 e meio Empato o jogo Na bola perdida, jogador ficou pedindo falta E o Camapuã com o homem a menos Empato o jogo Jogo nas moreninhas Festa do Valdir Fortini Festa dos jogadores O Alexandre ali reclama da falta do Pelé Mas não houve nada, o Tom também fala alguma coisa pro árbitro Pedindo a falta, ali a confusão agora pelo lado do operário Mas o Camapuã empata o jogo no final Final de jogo nas moreninhas Em cima da hora Em cima da hora